Diogo Beja e Mia Relógio terminaram a semana passada da melhor maneira. A filha, Emília, nasceu na sexta-feira, dia 28. O casal anunciou o nascimento da primeira filha neste domingo e partilharam fotos da bebê. Viemos ao hospital ver se estava tudo bem e não saímos mais. A nossa bebê achou que já se fazia tarde para vir conhecer-nos e cá está ela. Nasceu só há dois dias. Mas parece que já faz parte das nossas vidas desde sempre, escreveram Diogo Beja e Mia Relógio como legenda das imagens do parto. Há coisas que não se explicam, como o nosso amor por ela, que já era desmedido e inquestionável ainda ela estava na barriga aparentando ser mais fã de chutos e pontapés que o pai. Causando umas últimas semanas difíceis à mãe, bem como o nosso amor um pelo outro. Que conseguiu aumentar ainda mais. Como é possível? E é nessa imensa bolha de amor que queremos e iremos viver nos próximos tempos, terminaram. Em setembro, o casal tinha mostrado a barriguinha de Mia Relógio à nova gente e contado como tem foi a aventura no mundo da maternidade. Quando ela nascer, vamos precisar desse momento a três, disseram à nossa revista. Veja o vídeo na nossa galeria. E aí E aí Obrigado.